No Mineirão, Atlético Mineiro e Santos, escanteio, Batista de Schlappi faz Atlético 1 a 0. Marquinhos toca para Sérgio Araújo e ele é derrubado na área, veja só, pênalti. O goleiro Rodolfo Rodrigues está aí, Chiquinho cobra, o goleirão defende, Marquinhos invade e faz 2 a 0 para o Galo. Agora Sérgio Araújo outra vez, cruzando para Marquinhos, aquele que era do Flamengo, lembra? Pois é, ele entra de cabeça para fazer Atlético Mineiro 3 a 0 em cima do Santos. Agora também na direita um lateral, Vander Luiz cabeceia e toca para Paulo Roberto aumentar. Atlético Mineiro 4 a 0 no placar, demais o Galo hoje. Atenção para a cobrança de falta por Mendonça para o Santos, a bola vai, olha só, Nildo recebe e cruza. A bola toca no poste, sobra para Mendonça entrar de cabeça. Atlético 4, Santos 1 no placar. Outra vez o Galo, Chiquinho pintando pela direita, avançando. É, mas ele é derrubado na área e na área você sabe, é pênalti, não tem jeito. O próprio Chiquinho tomou posição para a cobrança, a galera vibrando. Ele foi lá agora com mais tranquilidade, bateu o goleiro num canto, bola no outro. Final, Atlético Mineiro 5, Santos 1. Reclama o time do Santos, mas o Bandeira antes mesmo do chute de Luiz Carlos já notava o impedimento, hein, Ronaldo Ribeiro? É, o Bandeirinha mostrou logo a bandeira. Logo quando o jogador Santista tocou na bola antes de chutar. Estava realmente... César Araújo, vai lá o Marquinhos levando agora. Tocou ali no meio, pro César Araújo, a bola é derrubada, pênalti, pênalti. Tô mal, indiscutível, marcado por Luiz Carlos Selic. Uma bola enfiada pelo Marquinhos para César Araújo, a delir. Por baixo fez o tênalti, não há o que discutir a marca dos 37 minutos, primeiro tempo, Ronaldo Ribeiro. Sem dúvida. O lançamento... César Araújo foi um primor de lançamento. Ele ia realmente bater. Ia estourando. Partiu pra bola Chiquinho. Bateu, descendeu, rotou pro Rodrigo e voltou. Bateu, Marquinhos e o gol! Gol do Galo! Marquinhos! Marquinhos! O garoto Marquinhos! Bateu Chiquinho! Rotou pro Rodrigo, pegou, mas na sobra não deu. Marquinhos conferiu. Marquinhos, na marca dos 39 minutos, no primeiro tempo, o Galo 2x1. Algo, Alco. Jogou de calcanhar aqui com Antônio Carlos, vai levando ele. Tocou bem no Augusto. E a defesa do atleta... Ele tá livre, Luiz Carlos jogou pra fora. Mas que bobeira que marcou a defesa do Marquinhos. Tentou ali a jogada, tá valendo ainda. Ainda Marquinhos, prendeu demais da conta. Ainda Marquinhos. Jogou a Corranato, foi seguro, o juiz mandou tocar, levou vantagem, cruzou o Renato, tirou a defesa do Santos. Caiu no Luizinho. Ader Lopes. Mestre Luiz, no peito do Marquinhos. Abriu com o Paulo Roberto lá na esquerda, a bola meio comprida, ainda deu pra ele, bateu pra área. Não pegou lá o Sérgio Araújo, tirou nildo. Tá valendo ainda o tempo, 40. Mas que beleza, o Marquinhos quis cruzar realmente, mas a bola tomou o endereço certinho. Ela ia entrar no ângulo direito do Rodolfo Rodrigues, que teve que se esforçar bastante pra evitar o terceiro gol do Galo. Olha lá a cobrança. Sérgio Araújo, Batista na área, tirou nildo, sobrou no Chiquinho, Rodolfo Rodrigues, saiu atropelando. Luiz Carlos, tava desatento, Batista. Náutica para Nalto, doutor. Leva seus homens altos pra área também, tá lá o Pedro Paulo e o Nildo, a dupla de zaga. Aí o Mendonça na cobrança. Levantou na jogada inteira, buscando o Pedro Paulo. Subiu ali, escorou no Chiquinho. Os dias acabou dando apenas tiro de mestre. Olha, Luiz. O Sérgio Araújo tem apenas um endereço pra frente. Dribou, tocou. Rotom, que roubeu. Tocou fraco o Sérgio Araújo, mas valeu pela jogada, Ronaldo Ribeiro. Ele limpa muito bem. O Sérgio tem uma facilidade de cortar pra direita e pra esquerda simultaneamente, que poucos jogadores no futebol brasileiro. Fazendo com a saúde total ali. Tocou no Marquinhos, voltou e segura o gol. Por baixo ali chegou a vontade do Carlos, a defesa falta. Acabou driblando o Sérgio Araújo também. Mas ele foi lá, brigou por ela, cruzou na área. Marquinhos não pegou, tirou lá a defesa. Que coisa o Sérgio Araújo já tá deitado e cruzou a bola. Jogador Luiz Carlos, olha a posição, tocou no João Leite, descendeu, voltou e bateu, tirou lá dentro do gol, Luizinho. Que jogada sensacional essa agora. Movimentou realmente a torcida. A bola foi defendida maravilhosamente pelo João Leite. No rebote, o mestre Luizinho estava lá dentro do gol e mandou pra cora. Que beleza, que beleza. Depois do lance, o Ronaldo Ribeiro comenta. Olha o cruzamento do Santos aqui na esquerda na cobrança do Corna. Tirou ali de qualquer maneira o Renato. Que momento que passou o Atlético, né, Ronaldo Ribeiro? É, e no contra-ataque, perigosíssimo do Santos. Agora, se o Santos fosse velocidade, tocou a bola de primeiro sem querer inventar. O Batistão subiu, falhou na cabeça, a bola subiu livre. No resto, todo mundo viu. Olha aí o Sérgio Araújo tomando a bola do Ademir. O jogo pega fogo agora outra vez. Levantou o Serginho, olha o gol, pintou, olha o gol. Gol! Do Atlético! Marquinho, 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 estreante Marquinho. Uma jogada sensacional do garoto Sérgio Araújo. Tomou a bola do Ademir. Foi no fundo e levantou no figurino conforme determina o bom conta. Marquinho escolheu e não teve problema de cabeça, colocou lá dentro. Na marca de 21 minutos, estreante Marquinho faz Atlético 3, Santos 0. Partiu como foguete e ganhou essa bola. Pedro Paulo chegou por baixo e meteu por fundo. Mas a esticada ali do Vanderlois foi uma brincadeira também, viu? Mas na medida. Puxou ali a primeira, engatou uma segunda, uma terceira e uma quinta. O Sérgio Araújo para chegar até lá. Está cobrado ali. Sérgio Araújo com Marquinho. Vai levantar na área Marquinho. Tirou lá a defesa. Vai voltar no Eder Lopes. Tocou bem aqui, descobriu bem. O Sérgio Araújo na direita. Está ali para o Sérgio, bateu para dentro. Bala curta e apareceu a defesa do Sérgio, que meteu para o lado. Material elétrico de todo tipo, nas melhores condições. É na FIMATEL, é claro. Pedro II e Savasse. 16.626 é o público pagante. 16.626. Renda de 1.348.756 cruzados. 1.348.756 cruzados. Olha aí o Vanderlois na área. Voltou para o Paulo Roberto, chegou, bateu e o gol! 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 O Atlético! Paulo Roberto! Paulo Roberto! A bola saiu da direita. Vanderlois apenas escolou. E o lateral Paulo Roberto mandou nele. Com a força que Deus me deu. Saiu um canhoto e uma bomba de perna esquerda para o fundo das redes de Rodolfo Rodrigues. Na marca dos 27 minutos e 27 segundos, a goleada está aí, ó. Atlético, 4. Cento, 0. E aí, Ronaldo? Bom, aí o chute do Paulo Roberto pegou o Rodolfo Rodrigues caindo para o lado direito. A bola no canto esquerdo tem a menor chance para que o goleirão do Santos pudesse fazer qualquer defesa. Numa bobeira novamente a defesa do Santos, que está parada. O atleta pode vir e fazer o que quiser, principalmente se for pelo lado direito. O galo vai mexer de novo. Agora sim, vem aí João Luiz e o Sérgio Araújo vai sair para... Galo 4 a 0. Correu no nosso. Uma jogada desensaiada. Mas ainda assim valeu. Cruzamento na hora, a hora bateu na porta e vai entrando. E o gol! Vai gol! E o gol ali do Bandolsa! Um lance incrível esse lance. A bola pintou lá na direita, foi levantada com um efeito incrível que o João Leite não pegou. Na sobra, Mendoza de cabeça. Tocou para o fundo do barbante. Fazendo na marca dos 30. Pegou lá Augusto, meteu no peito. Levantou outra vez, olha Luiz Carlos chegando. O João Leite foi lá buscar em cima. Ele vai tentar clarear muito o jogo agora porque a coisa está preta ali pelo meio. Tem gente demais no meio. Mas a bola acabou voltando para o meio, Adelopes atravessou mal. Mas o Luizinho, hein? A Zé Maria. Faz o final, Luiz. Fala o Roberto. Adelopes. Aí ele aí com a bola. Abriu outra vez com o Chiquinho aqui pela direita. Está bem esse lateral aí, meu jogador. João Luiz, agora é de ponta à direita. Acima dele está o Pedro Paulo. Está aí o João Luiz, recebeu, tocou ali no Chiquinho. A jogada boa, entrou para a área, foi derrubada. Pênalti, no alto, ele descobriu. Pênalti contra o Santos. Uma jogada sensacional de João Luiz e Chiquinho. Ele entrando pela área, Antônio Carlos. Puxou, pede a folha de Chiquinho e a pênalti. Ronaldo Ribeiro. Indiscutível esse pênalti, porque o Chiquinho fez uma penetração muito boa depois de tabelar com o João Luiz. Quando ele tocou a bola na frente, o back do Santos realmente puxou o seu pé de apoio. Não teve o que discutir. Tanto é que dessa vez o jogador do Santos nem olhado para o Luiz Carlos Félio. Pênalti, e olha aí, o placar pode se repetir, hein? 5 a 1 na estreia do Pelé contra o América Mineiro. Pode chegar também o 5 a 1 contra o Santos. E a torcida está pedindo Luizinho, Luizinho, Luizinho na cobrança desse pênalti, porque o garoto nos gols dessa partida foi brincadeira, viu? Mas está lá o Chiquinho na cobrança. Ele que bateu o primeiro. E o Rodolfo Rodrigues pegou e a sobra o Marquinho marcou. Agora vamos ver. Está lá o João Luiz, Luizinho conversa com ele. Está lá o Chiquinho, aliás. Na marca dos 38 minutos, Chiquinho na cobrança do pênalti. Se perder, fica mal para lá, né? Já perdeu. Vamos lá. Tudo prontinho para a cobrança do pênalti. Autoriza Luiz Carlos Félio aqui. Partiu Chiquinho. Tocou e o gol. Tocou e o gol do galo. Chiquinho no pênalti. Rodolfo Rodrigues com um canto e a bola para o outro. Na marca dos 39 minutos, o Atlético enche a mão em cima do Santos. Chiquinho de pênalti, Atlético 5. Santos 1, Ronaldo Ribeiro. E dessa vez com muita personalidade o jogador do Atlético Mineiro, Chiquinho. Porque ele partiu para a bola e esperou a reação do Rodolfo Rodrigues. Como ele caiu para a esquerda, o Chiquinho meteu a bola até que devagar. Não foi com muita força não, mas foi bem chutada no canto direito. Até Belo Horizonte. Atlético Mineiro e Santos jogaram lá no Mineirão. E o Galo marca na frente. No corner de Sérgio Araújo, o zagueiro Batista mete a cabeça e faz Atlético 1, Santos 0. Marquinhos lança para Sérgio Araújo, que vence a Demir na corrida e é derrubado na área. Claro que foi pênalti. Lateral Chiquinho bate, Rodolfo Rodrigues defende. E no rebote do goleiro, Marquinhos. O número 8 aumenta, Atlético 2, Santos 0. O ponto é Sérgio Araújo, dribla o marcador, vai no fundo e cruza. Marquinhos, o ex-Flamengo e ex-Vasco, sobe e escora de cabeça. Sem defesa para Rodolfo Rodrigues. Você viu, né? Atlético 3 a 0. O Galo estava cheio de gás no Mineirão. Outra jogada pela direita. Outro gol do Galo. Wander ajeita no peito e toca para Paulo Roberto, que chuta forte no canto. Atlético 4, Santos 0. Brilho a brecha e mandou. Apesar dos 4 a 0, Santos não se entregou, não. Numa jogada ensaiada, Mendonça faz de cabeça, pegando o rebote do travessão. Santos 1, Atlético 4. Jogada inteligente do Mendonça. A bola esquisita, que o goleiro João Leite ficou vendido. E o Mendonça sobreaproveitar, jogando no lugar onde é que não tinha ninguém. O caminho da mina pelo lado direito, na troca de bola. Veja aí, mais um pênalti. Contra o Santos. Claro. Dessa vez, Chiquinho bate bem. Bola de um lado, Rodolfo Rodrigues do outro. Final, Atlético Mineiro 5, Santos 1. E como se fala, é vai o seu lado, Carlos 64, Mas se torna a peça. Mara, por favor, Paralelo – bem. Casa, mara, né? Mara, por favor. Marty Garninjou 5 metros , Mara, por favor, Río Ortiz, Mara é terrível.